C-V-R-L-G-O Tudo dos baçanada É o trem Só nave blindada Kit rajada Avaldo RD Fiote também C-V-R-L-G-O Tudo dos baçanada É o trem Fronteira tomada Desce as toneladas Pica o J-C Baixola É o trem Corumbina é vermelha O sangue que escorre Reduz alemão Herói de carro forte Salve vai na sorte Time de monstrão Irmão correria tá na competição Massimo respeito Que o pai tá na voz Salve Ribeirinho Tudo dos é nós O voz da fronteira Fazendo chegar Exportação lança Peça de chá E o relógio Só piloca top Quadrada Antiaérea G7 Ascloque Contenente 9 Pra nós operar Centro-Oert é nós Tudo dois rapá 1A2B3B1A Tudo dois heróis 18k C-V-R-L-G-O Tudo dos baçanada É o trem Só nave blindada Kit rajada Kit rajada Pra pegar pisão Alemão também C-V-R-L-G-O Tudo dos baçanada É o trem Fronteira tomada Desce as toneladas Um é Deus Dois é nós Os três não é ninguém Estão em garfas Laqueta Nós organiza as naveira Cabem vindo Sobe e desce Abastecendo as piqueiras Trota Jack na favela Acende esse pilotra Corta em 20 pedaços Que joga no microondas Assunto 2 nós tem conduta Não admite falha E vai ser poucas ideias Precisamos conversar fiada Só maquilista louco Que não mosca na missão Que honra com a própria vida E nunca derruba o irmão C-V-R-L-G-O Tudo dos baçanada É o trem Só nave blindada Kit rajada Pra pegar pisão Alemão também C-V-R-L-G-O Tudo dos baçanada É o trem Fronteira tomada Desce as toneladas Um é Deus Dois é nós Os três não é ninguém Salve a todos os manos Que correm junto com o comando Os manos do meião Ala A Ala B Os monstros do canetão Da patanove Só bandido periculoso Os manos da capital Um A Dois B Três B Quatro B Tudo dois baçanada Nossa Aí Ribeirinho Cê tá ligado que é nós Daquele jeitão pai Caju Sem palavra irmão Tudo dois Tudo nós Relojinho Relojinho RD Fiote Espigão JC Baixola 18k Irmão correria Não é Deus Dois é nós Três cê já tá ligado Passa na Passa na Passa na Passa na Passa na Passa na Lado Olá Tudo dois Hã A capital É toda nossa O Central é todo nosso PORRA CVRLGO Tudo Dos baçanada É o Tren Só nave blindada Kit rajada É pa pegar pisão Alemão também CVRLGO Tudo dos baçanada É o trem, ponteira tomada, desce as toneladas É Deus, pois é nóis, os três não é ninguém É o trem, ponteira tomada